o salve galera já tô gravando aqui informando para vocês sobre a atualização é o mireji realmente ouve atualização veio runas para meses usar se não me engano ranger também que nasci para não vai usar né tem que ver certinho porque o linha acabou de dar off no server ele fez alguma coisa errada que ele mandou a mensagem sei lá em inglês amarelo que eu não consegui ler eu só vi o me bad que ele falou que era bad e o servidor caiu alguma coisa de errado ele fez sei que já mudou né os gráficos melhoraram um pouco dos dos hits né é que ele falou que queria melhorar os gráficos é e agora tem as runas lá onde se compra a pote tem as runas tem quatro slots agora para você usar a pote aqueles slotsinho que aparecia no cantinho da tela que você colocava a e b que era a pote ou fude alguma coisa assim agora são quatro e quando você abre a bela não tem mais aquele a e b você tem que lá embaixo tem uma black rune que é uma quem jogou tiba vai saber o que é desculpa aí que eu tô meio gripado enfim ela vai tá lá no canto que é uma pedrinha branca meia branca não cinza né você clica nela vai ter quatro opções você colocar o o asport o fúdio as runas sei que agora eu vi lá o preço da sd agora tem sd nesse comprar um sd são ela custa um g cada uma é dentre outras ruas que são mais baratas e tem a black rune que eu creio eu que meja agora vai poder runar runar o que é o que é você comprar uma black rune criar uma runa que você quer tipo um sd ou um role missing que é um hmm que é de energia entendeu é são supostamente as coisas que eu vi né que foi no período de tempo que eu consegui ficar online que foi cerca de dois minutos aí o linha deu off mas aí eu vou chegar com as novidades aí logo após o o servidor entrar online novamente beleza tamo junto e até daqui a pouco